Estamos então no dia 6, e como muitos de vocês sabem, este é o último dia do Pixel 1 Expert. Então eu e todos os participantes nos reunimos e já sortemos o último tipo. O Freezer pegou Fantasma, o Yuri pegou Psíquico, o Segara pegou Água e eu peguei o tipo Fada. Pois é, o meu tipo até que é muito bom e tem muita opção pra gente escolher. E pessoal, primeiramente eu fiquei em dúvida entre dois Pokémons, que é a Raterine e a Clefable. Porém, eu dei uma olhada melhor e eu vi que a Clefable é a melhor opção que a gente pode ter. Isso porque ela é um Pokémon muito tanque, e ela também é o tipo Fada que eu nunca utilizei. Ou seja, ela vai ser muito da hora a gente ter aqui na nossa série. O bom é que a Clefable spawna bem do mesmo do lado da nossa casa. E ela costuma espanar no anoitecer e de noite, que é justamente o momento que a gente está. E caraca pessoal, acabou de aparecer um Raikos aqui em cima da gente, que da hora. Uma pena que nosso tipo lendário a gente não tenha pego tipo dragão, porque talvez o Raikos teria sido uma boa opção pra gente. Mas o Diálogo também foi uma boa escolha que a gente fez, então a gente não pode reclamar não. Agora nós só temos que esperar a Clefable spawnar, e creio eu que não vai ser tão difícil assim não. E bom, eu finalmente consegui encontrar uma Clefairy, agora nós só temos que capturar ela. Bom, vamos ver se ela vem aqui de primeira já de uma vez. E caraca pessoal, não vem de primeira. Ó, mas de segunda ela veio, boa. Então com isso agora, o nosso time de 6 Pokémon já está completo. Porém, a gente tem muito trabalho ainda pra fazer, pessoal. Então eu craftei essa câmera para que eu consiga tirar fotos dos nossos Pokémons. Desse jeitinho aqui ó. E eu tirei essas fotos porque eu tenho um plano. Como vocês podem ver, eu coloquei todos os Pokémons aqui em duas fileiras, certo? E vai ser neste lugar que a gente vai começar a organizar nosso plano. Cada slot deste aqui, vai corresponder a um item que eu preciso pro Pokémon. O primeiro slot, por exemplo, vai ser o slot do item. E como vocês podem ver, eu tenho 3 Pokémons com os itens, certo? Então nós já iremos preencher aqui. Dessa forma então, eu vou começar a organizar tudo que a gente precisa fazer. Este aqui será o slot das natures. E 3 dos nossos Pokémons já possuem as natures corretas. Então nós vamos simplesmente tirar e deixar eles sem. E os outros slots são basicamente os slots que a gente irá utilizar para os ataques. Já que a gente precisa deixar os nossos Pokémons perfeitos. E foi até por isso que eu já colhi alguns açucars. E eu já posso até colher as canas mais uma vez. E vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Então eu vou transformar tudo isso aqui em açúcar. E eu vou vir comprar mais XP. Eu acho que com essa quantidade de açúcar, a gente vai conseguir comprar bastante ó. E exatamente, pessoal. Eu já comprei um pack. E comprei 44. Se eu juntar com mais 12, dá 1 pack e 56. E eu acho que isso é mais que o suficiente. Para a gente transformar 3 Pokémons para o level 100. Que é o Amoeba, o Bento e a Kayfairy. E caraca, pessoal. Só agora que eu percebi. Eu esqueci de colocar o nome da Kayfairy. Então eu quero que vocês conheçam a Sandy. Ai, eu sou o rei dos nicknames. Mas então agora é só a gente começar a dar os XP aqui para os Pokémons. Até todos eles ficarem level 100. E prontinho, pessoal. O Dito, então, foi o nosso primeiro Pokémon a chegar ao level 100. Porém, ainda falta o Bento e a Sandy. O Bento também já está level 100. E a nossa Kayfairy também já está level 100. E eu acabei de descobrir que veio evoluir uma Kayfairy para a Kayflable. Eu preciso de uma Moon Stone. Mas o bom, pessoal. É que aqui no servidor, todos os spawns estão aumentados. Ou seja, existe um NPC que vende essa pedra. E ele está spawnando muito fácil. Então eu fiquei esperando com que eu spawnasse esse NPC. Então eu quero apresentar para vocês o Robson. É ele que vende as pedras de evolução. Ó, se eu clicar por exemplo nele aqui. Ele está vendendo a do Sol, a Moon e a Dusk. E então é só a gente comprar uma dele aqui. Que a gente já consegue evoluir a Kayfairy. Ó, então ela já está evoluindo. Boa. E prontinho. Meu Deus do céu, pessoal. Olha o tamanho desse Pokémon. Ele é quase o dobro de mim. Mas agora então, que todos os nossos Pokémon já estão level 100. E todos já evoluídos. A gente já pode ir atrás dos itens que eles vão precisar. Das natures e dos ataques. E ao todo pra gente, só está faltando duas natures. E eu já comecei com o cara ali que vende elas. E são esses itens aqui que a gente vai precisar. O primeiro que é o Machado de Diamante é bem tranquilo. É só a gente vir aqui fazer o Machado de Diamante. E o primeiro item a gente já tem. Agora então é só a gente derrotar um Fungus. Que a gente consegue apenas um Marshmallow. Sério, pessoal. Toda vez que eu derroto esse Pokémon, ele dá os dois Marshmallows. Só dessa vez que ele deu o Sol Vermelho. Caraca, vou ter que procurar mais um. Mas isso não é o problema, já que a gente achou ele aqui. E agora sim vem os Marshmallows que a gente precisa. Então agora é só a gente fazer a sopa. E prontinho. Então a gente já pode vir aqui. E comprar as natures que a gente precisa. Que é Modest e Calm. E agora então a gente já pode começar a preencher nosso painel. Colocando a Nature e o Modest aqui pro nosso Dialga. E a Calm aqui pro nosso Clefable. E eu só coloquei pros dois. Porque os outros quatro Pokémon que a gente tem. Já estão todos com a nature certa. E agora então eu vou em busca de procurar os itens dos Pokémons. E o primeiro item vai ser o do Toshapex. Porque o item dele é o único item que não tá vendendo lá na loja. Ou seja, a gente vai ter que procurar manualmente. E o item que a gente vai precisar é esse Black Sludge. E ele dropa de Mucky. Que se fala lá no Pântano. Ou seja, próximo destino. Pântano. É... Estou no Pântano. E até agora nenhum sinal do Mucky. Tá bom... Creio que é só a gente esperar um pouquinho, né? Ó, mas só o primeiro Mucky apareceu. E tomara que ele já drop já pra gente ouvir o que a gente tá precisando. E não, não dropou, tá? Vamos ver então o segundo agora. Também não dropou. Eu tô começando a achar que isso vai ser um pouco mais difícil do que eu imaginei. Só vamos derrotando até aparecer um, né? Nossa. Então eu derrotei vários Mucks. Até que finalmente eu consegui. Então agora a gente já pode colocar esse itemzinho aqui. E os próximos dois itens que eu preciso. São para o Dito. E para a Crefable. E os próximos dois itens que eu vou precisar. São esses aqui. E como vocês podem ver, eu vou precisar de uma maçã dourada. Então eu vou começar a quebrar algumas árvores. Para ver se a gente já consegue fazer com que drop uma maçã. Já que eu acho que essa é a maneira mais fácil da gente conseguir maçã aqui no Minecraft. O bom é que nesse mod as madeiras quebram bem rapidinho. Então provavelmente não vai demorar para a gente pegar uma não. Ó, até o momento eu não dropou nenhuma. E eu tô vendo um Pokémon que parece uma maçã bem aqui na nossa frente. E não, não é esse boss. Mas sim esse Pokémonzinho aqui, ó. Vamos ver se ele dropa maçã e... Não, ele não dropa. Na real, é que eu não ia dropar maçã nenhuma. Já que não dropa maçã das florestas de Beard. Ou seja, eu tava quebrando aqui lá tudo à toa. E é por isso que eu vim pra essa floresta aqui. Porque ela sim dropa maçã. Então vamos quebrar o máximo de árvore possível aqui. Ó, já até dropou. Boa. Mas então agora é só a gente craftar maçã dourada. E a gente já consegue comprar um dos itens. Porém outra. Agora a gente vai precisar fazer raid. E bom pessoal. Depois de um tempinho então. Eu já consegui aqui a nossa Moritiori. Então com isso eu posso vir aqui pro spawn. E comprar os dois itens que eu preciso. Que é a Leftovers e a Choice Scarf. E assim complementar um pouquinho mais nosso mural. Agora então. Tá faltando os ataques pros nossos pokémons. Só que isso vai ser muito simples conseguir. Já que foram adicionadas trocas nesses bots. E eles trocam literalmente todos os TMs ou TRs que a gente precisa. Ou seja. Vai dar pra gente mudar os ataques de todos os nossos pokémons com certeza. Se a gente olhar aqui. Todos eles trocam qualquer TR por um diamante. E é por isso que eu vou dar uma formadinha com esse bot aqui. Já que a cada vez que eu derroto ele. Basicamente ele me dá um bloco de Dima. Então já deixa eu pegar alguns blocos aqui já de uma vez ó. Porque assim eu vou conseguir comprar qualquer item que eu quiser. E agora meus amigos. Vamos às compras né. Então eu comprei todos os ataques que eu precisava. E então nosso mural já está quase todo completo. E antes que vocês me perguntem. Sempre que tem um espaço vazio como este. Sem nenhum item frame. É porque a gente não vai precisar de nenhum item. Assim então a gente evita fazer muita bagunça. E só coloca realmente os itens que a gente vai precisar. Eu acho que dentre todos os ataques que a gente conseguiu encontrar aqui. O que eu menos gostei foi esse é o Trade. Já que o melhor ataque para o nosso diálogo é o Dracometal. Só que eu acho que ele só aprende para mover Tutor. Então se eu encontrar um. Já que eles estão espanhando mais facilmente. Eu vou tentar trocar. Mas caso não eu vou utilizar o Outrage mesmo. Mas então agora o item que a gente precisa. É o Ability Patch e o Ability Capsule. Que são os itens que trocam a habilidade do Pokémon. Se eu vim aqui olhar no meu Ender Chest. Eu posso ver que eu já tenho um Ability Capsule. E um Ability Patch. Com isso eu já posso completar um pouquinho mais o nosso mural. Que é colocar o Capsule aqui. E um Patch aqui. Então em questão de habilidade. Falta apenas mais dois Patches aqui ó. Isso é bem trocou de resolver. Já que eu tenho todos os itens necessários. Para a gente comprar mais dois Ability Pets. E prontinho pessoal. Só que foi nesse exato momento. Que eu me lembrei que eu abri e esqueci de uma coisa muito importante. Que são os Gold Bottle Caps. Vocês estão vendo que eu já tenho dois. Isso que eu peguei em um dos primeiros episódios. Porém ainda faltam quatro. Eu vou até colocar eles aqui ó. E já vou em busca de minerar. Porque a troca do Gold Bottle Cap. É feita com ouro. Ou seja. A gente vai ter que minerar mais um pack de ouro. O bom é que eu já tenho alguns Ores aqui. Que já vai ajudar a gente na nossa mineração. Então eu ganhei todos os ouros necessários. Então agora é só a gente botar todos esses ouros aqui para assar. E finalmente a gente já pode comprar todos os nossos Gold Bottle Caps. É só a gente vir aqui e comprar todos os quatro. Nice. E vocês lembram também que eu tinha pegado o Trace para o nosso Dialga? Pois é. Eu vou trocar ele. Porque só agora eu me liguei. Que o Dialga é um Pokémon Special. E esse ataque é um ataque físico. Ou seja. Esse ataque aqui não combina. Então eu já vou jogar esse ataque fora. E vou comprar o Dragon Pulse. Que agora sim é um ataque que é bom para o nosso Dialga. Então agora que o nosso mural está completamente pronto. Aí a gente já consegue arrumar todos os nossos Pokémons. Então eu vou ir fazendo parte por parte. Porque eu acho que vai ficar mais fácil. Vou colocar o nosso Itaão no nosso Chico. Vou colocar o Ability Capsule. E colocar os ataques que ele falta. E prontinho. A gente realmente tem agora o nosso Pokémon quase perfeito. E quando eu digo quase. Vocês vão entender o porquê. Mas então agora a gente tem que arrumar todos os nossos Pokémons. Ó. O Infernape já está todo arrumado. Nosso Dio também já está 100%. O Bento já está certinho. E ó pessoal. Eu não vou utilizar a Ability Pad de nossa Sandy não. Eu comprei a Ability Capsule. Porque na real é ele que a gente tem que utilizar. Então pronto. Agora sim está com a Natura certinha. E também já está perfeita. Eu só não consegui ensinar Soft Bullet para ela. Mas tudo bem. E agora só falta o nosso último Pokémon. E prontinho. O Dialga também já está feito. E agora sim nosso time já está quase perfeito. E eles estão quase perfeitos. E não perfeitos. Porque a gente ainda tem que treinar os Avis deles. E pra nossa sorte. Este NPC. Vendem os Sucos que treinam os Avis do Pokémon. Ou seja. Agora é só a gente comprar esses Sucos. Treinar os Avis deles. Que os nossos Pokémons vão estar 100% perfeitos. E prontos para a batalha final. Então foi isso mesmo que eu fiz. Eu coloquei os melhores Avis dos nossos Pokémons. E agora sim eles estão prontos para a batalha final. E pra gente ver então se o nosso time realmente está bom. E esse bot aqui é level 100. Então eu já tenho que tomar muito cuidado. Porque vocês lembram do que aconteceu com o bot do level 70 né. Então vamos lá. Já vamos mandar o nosso Chico. E caraca pessoal. Ele tem literalmente um Giratina. Só que eu acho que você que derrota ele bem tranquilamente. Vamos mandar aqui um Outragem. Boa pessoal. Meu Deus. Yo. Pessoal. A gente ganhou literalmente o item que faz reviver um Pokémon. Ou seja. Seja bem vindo de volta Jingo. Mas mesmo que a gente possa utilizar o Jingo de novo. Eu acho que eu vou continuar utilizando o nosso Chico. Que é o nosso Dracovish. Porque eu acho que ele vai sair bem melhor do que o Jingo. Mas então agora. É a hora da batalha final. Então nós só tínhamos quem iria batalhar com quem. E a primeira batalha seria Yuri versus Segara. Na qual. O Yuri levou a melhor. E aqui então na segunda. Vai ser eu e o Freeze. E por mais que eu tivesse um time muito bom. Eu joguei que nem uma batata. Eu acabei perdendo pro Freeze. E infelizmente a gente não conseguiu ganhar a Pixel 1 Expert. Porém calma que ainda não acabou. A final foi Yuri e Freeze. E quem levou a melhor dos dois foi o Freeze. Ou seja. Ele é o vencedor. Porém. Eu ainda tive a batalha do terceiro lugar. Que seria eu versus o Segara. E aí pessoal. Aí sim eu mostrei minhas habilidades. Porque para quem não sabe. O Segara é meu inimigo. E então eu consegui ganhar dele. Ou seja. Assim ficou a colocação do primeiro ao quarto lugar. E esse foi o final do Pixel 1 Expert. Se inscreve.